Música Eu voltei essa semana aqui na Peugeot Chanson para falar mais um pouco sobre o Outubro Rosa. Yara, me fale um pouco sobre essa campanha. É isso aí, eu fico extremamente emocionada quando eu falo da campanha por ser uma campanha extremamente voltada a uma ação social. Eu acho que o nosso negócio não é só vender um produto bom, mas sim estar interagindo com a sociedade na área social. Então o Outubro Rosa está sendo extremamente um sucesso e o que difere o sucesso do Outubro Rosa é você, consumidor, está vindo esse mês aqui na Chanson. E comprando com a gente um carro, se a campanha é válida para 5 Chanson do grupo, nós estaremos depositando 100 reais para a prevenção do câncer. Uma coisa muito legal. Então nós convidamos realmente as pessoas que além de estar comprando um bom produto, produto com 3 anos de garantia, com preços especiais, ele também está doando para a campanha do câncer de mama. Então, a cada carro vendido, 100 reais será doado para a rede feminina de combate ao câncer? Isso, cada carro vendido, 100 reais para a rede de combate ao câncer. Mas além disso, grandes promoções para esse mês, né? Eu acho que nós não podemos deixar de falar das promoções desse mês. Linha 207, ar-condicionado, direção hidráulica, motor 1.4, vidros elétricos, travas elétricas, 4 portas por apenas? 29.900, a partir de 29.900, só esse mês. Agora, o grande case nosso desse mês é o nosso lançamento, que é o 308. Dentro do segmento M1, hoje está sendo um dos carros mais vendidos. Ele tem 3 anos de garantia. Estamos aí mostrando ele para vocês. A partir de 49.900 esse mês. Convidamos vocês, além de estar tendo com a gente esse mês, essa condição de ter uma condição especial de compra com preço diferenciado no mercado, taxas de juro, na linha 408 nós temos juros zero. Então, além de nós termos a taxa, o preço, você ainda contribui com 100 reais. A doação é nossa, 100 reais para a rede de combate ao câncer de mama. Que bacana. O Peugeot 308 já é uma linha que vem completa de série, né? Quando se fala de Peugeot, tudo é série, né? Você fala no 308, ele já vem de série com airbag, com ABS, ar-condicionado, direção hidráulica, motor 1.6, modelo 2013, 3 anos de garantia. Ah, e o que é mais importante, que a gente não pode esquecer de falar, você compra um carro, sabendo quanto que você gasta numa revisão, até 120 mil quilômetros. Então, faça um comparativo, venha até a Chanson, faça um comparativo na questão de revisão. Nós temos realmente a revisão mais barata de mercado hoje. Agora vamos falar um pouco dos carros utilitários da Peugeot. Ok. A nossa linha, o departamento de venda direta hoje, é composto de três carros que eu digo dentro do mercado, que é a melhor linha de produto dentro do segmento utilitário. Um deles é a Boxer, nós temos a Partner e a Hogar. A Boxer hoje, dentro da modalidade do frotista, você tem até 18% de desconto na compra da Boxer. Ele varia de 15% a 18%. O que é mais importante? É um produto dentro do segmento, para 16 lugares, ou pelo próprio furgão. Ele está sendo um dos carros mais procurados no mercado por ter um preço bem competitivo. E é um carro fabricado no Brasil, 100% brasileiro. E o que é mais gostoso, além de você comprar um carro e ter um preço bom, você tem também a revisão desse carro, que é um custo barato. Porque o frotista precisa disso, ele precisa de um desconto bom e de uma revisão barata. Esse carro está disponível para test drive aqui na loja? Temos. Essa unidade que vocês estão mostrando no vídeo, essa unidade é uma Boxer volante nossa, para atender diretamente o frotista. Depois eu faço questão que vocês mostrem tudo por dentro do carro. Esse é para test drive. Está aqui disponível para o cliente conhecer esse novo motor, essa tecnologia que nós temos hoje, que é um motor HDI. E uma das coisas que eu acredito ser o mais importante de tudo isso, que além de ser um produto bom, é ter dentro da categoria o melhor preço, com o melhor custo-benefício. E eu achei bacana que lá dentro tem um escritório montado. É porque esse trabalho é para atender diretamente o frotista. Então nós vamos até o frotista, e temos lá dentro tudo para explicar para ele sobre o produto, a parte de transformação, porque a maioria das pessoas que compram esse produto, ele transforma ele no que ele quiser. Você pode pegar esse produto e transformar no escritório, numa loja, numa loja de calçado, numa loja de cosmético, num carro para executivo, para viagem. Então você usa toda a sua criatividade dentro do produto. Nós estamos trazendo uma oportunidade. E depois desenvolvemos também o projeto para o cliente. Muito legal. O Peugeot Hogar. Nós temos imagens aí, vamos mostrar. Tá. Hogar. Hogar. Nós temos a maior caçamba da categoria, que eu acho que é uma coisa muito legal quando você fala da Hogar, que é a maior caçamba da categoria. Também com três anos de garantia. Convidamos aí as pessoas que querem comprar dentro desse segmento, venha conhecer o produto. Nós temos ele para a Test Drive. Ganhamos o mercado dentro do segmento, por ser realmente um produto bom. Um produto que ele só não é bonito. Ele é preparado para peso. Ele é preparado para você frotista. É um carro exclusivo para isso. Muito legal. E ele está a partir de quanto? Segredo. Ele vai ter que vir aqui. Eu não vou anunciar já o preço desse carro. Esse carro é uma condição única para esse mês. Eu vou deixar o cliente vir para cá, para conhecer um pouquinho do produto. E ele vindo até a Chanson, dizendo que viu na campanha, dentro dessa promoção, esse mês ele vai ganhar o IPVA, o emplacamento desse carro. Pense rosa você também e venha para a Peugeot Chanson. Yara, endereço da Peugeot Chanson. Avenida Colombo, 3114. O nosso telefone é o 444-3261-7800. Atendemos toda a região, DDD 44, DDD 45. Estamos atendendo toda essa região com trabalho volante, indo até o cliente. Está aí. Venha para a Peugeot Chanson. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri